Como que o senhor entrou no mundo da luta? Quando que o senhor teve o primeiro contato? Como que foi isso daí? Sim, vamos ver a todos que estão nos acompanhando, nos assistindo. Foi em 1957, quando eu serví o Exército. Servi em relembro, né? E aí, a necessidade de trabalho, já era casado na época, com 18 anos, me casaram. Eu não casei, já me casaram. E eu tive que arranjar um trabalho. Aí eu tinha um tenente no meu cartel que estava servindo, que eu fui mandado embora, porque eu ia para casa e não voltava. Ficava 20 dias, então eu passei, fui mandado embora para uma desertora. Eu tinha tudo isso da minha família, e a família na casa dos outros. Eu não tinha emprego nenhum, não tinha trabalho nenhum que trabalhasse na cidade. numa capital. O tenente Nunes falou comigo, eu sou um cavalo muito forte, procuro a Brola Rodrigo no clube do São Cristóvão. Ele vai e fala que foi eu que mandei. Você procura a EIC, lá tem um rei, lá tem luta, tem isso. E tem um nocaute já, que foi massagista da seleção brasileira. E não deu outra coisa. Quisera me levar para o telequete, mas eu não servia para o telequete. E tinha um vale-tudo que acontecia na Gávea, toda segunda-feira. Eu fui na quinta e na segunda, eles me botaram para lutar. Eu lutei com o Nilo Gutierre, faixa preta da Academia Gris. Foi uma das maiores fotos que eu tomei na minha vida. Nem quando criança que apoiava em casa, não foi tão quente. Foi a primeira luta. Eu fui para o São Cristóvão porque eu jogava no gol. Eu joguei muitos anos de futebol, mas jogava no gol. E fui numa peneira que teve no São Cristóvão, no futebol. Quando eu terminei, nem tinha visto o ringue, nada. Quando eu terminei o treino, eu rebati uma bola para o amém de campo e tinha um outro goleiro rival, aqui de Espírito Santo, Paulo Bezerra. Ele era melhor do que eu, eu reconhecia isso. Ele ficou na peneira e eu saí. Quando saindo, eu vi o ringue, vi uma luta de bola, dois rapazes treinando. Eu quis saber o que era aquilo. O treinador, que o nome dele era Braul Rodrigues, falou comigo que era boxeiro. Aí eu achei que era engraçado. Ele disse, você luta boxeiro? Eu digo, eu nem sei o que ele esquece. Ele botou a lua na minha mão e botou um pesado para fazer um treino comigo. Ele, quando botou a mão na lua em mim, quase me deu o nocaute, eu apelei para a ignorância. Aí o nocaute já falou, deve ser bom para a luta livre, vale tudo que está acontecendo na Gávea. Porque ele gosta de briga, de agarrar, ele é muito forte. Não deu zero. Aí isso na quinta-feira. Na segunda-feira, eu já estava inscrito para fazer uma luta. Como é que era o nome desse lutador que o senhor lutou nessa primeira luta? Niro Gutierre. É famoso. Ele lutou muito. É um lutador muito famoso na época também. Ele tinha muita técnica. Ele era professor da academia, professor de jiu-jitsu. Agora, mestre, o que o senhor, sem experiência, como o senhor falou, o que o senhor tomou mais soco? Ele agarrou? Como é que foi a luta? O senhor lembra alguma coisa? Quem agarrava era eu. Por ter agarrado, eu tinha mais força. Nem a técnica dele conseguia superar a minha força. Foi o jornal, a luta democrata, era de tenor, que é um alcançante, que saiu no outro dia no jornal. A força empata com a técnica. Aliás, a técnica empata com a força. E o que despertou depois dessa luta? Porque o senhor falou que foi difícil demais e tal. E ele despertou querendo treinar, aprender, é isso? Nem eu, não. Todas as academias, queria que o Braulo Rodrigo, que era o treinador de boxe de São Cristóvão, queria que levasse o mineiro lá, o soldado do exército, o naval. Eu tenho vários apelidos, já tive vários apelidos, até para em torno de uma arena. Então, me perguntaram, que soldado do exército, aquele cara é bom, ruim, se não é ele aí, do jeito que eu ia treinar, eu ia na academia, do jeito que eles me ganhavam, na próxima brincadeira, eu já ganhava alguém, porque eu pedi para ele assinar o treino, né? E fui aprendendo assim. Entendi. E o senhor começou a fazer um treino específico de boxe? Como é que foi? Qual foi a primeira modalidade que o senhor começou a aprender? Não parei com boxe, fui ser lutador de vale todo. E aí treinava jiu-jitsu, jiu-jitsu, chegou a treinar de kimono também ou não? Não, não faça a frente de jiu-jitsu, faça a frente de jiu-jitsu. No kimono eu posso treinar. Olha só. Fui bom no soco, finalizo bem, tenho uma guarda aqui, no chão eu sempre fui bom, até hoje. Ô, mestre, eu sei que o senhor teve aula com um professor que era ali de Teresópolis, né? Que era da Academia Grace, inclusive, também, né? O seu primeiro professor de jiu-jitsu, mestre. Eugênio de Barros. Eugênio de Barros, isso. O senhor treinou bastante com ele, mestre? Era com quem mais treinava, era o maior rival que eu tinha, era o Eugênio de Barros, porque ele era bom no kimono e o sem camisa é bom para mim. Entendi. Ô, mestre, uma pergunta. Quantos anos o senhor tem? Eu estou com 84 anos, agora com a competência de atriz de jiu-jitsu. Eu estou impressionado aqui, porque estou olhando para o senhor e estou pensando, pô, tem 65 anos, no máximo, né? Muito obrigado. Eu fico feliz com esse valor. Não, é incrível, não é, Fábio? Imagina com 25 e 30 anos. É, eu queria até fazer um convite, o pessoal que gosta do Instagram aí, eu tenho visto muitos vídeos que o Yamaguchi tem colocado, do mestre treinando, fazendo sombra, correndo, o físico do homem é, é uma, ó, o homem é parada dura ainda, cara. O homem está em churro. O homem está tudo bem. O cara, olha, quem quiser ver, olha, né, acessa lá o perfil no Instagram do Yamaguchi Falcão, é, lá, eu sempre vejo vídeos lá, né, do mestre estar lá nos Estados Unidos fazendo treino e está com o físico, realmente, é impressionante. Agora, mestre, outra, o senhor treinou, então, com o Algenio de Barros, né? Sim. E treinou também com o judoka chamado Yamaguchi, né? É, o Yamaguchi é uma homenagem a Yamaguchi, japonês que nós convivemos numa academia, 18 anos de academia. Isso já lá no Espírito Santo? Aí, isso já foi, já quase no final da vida do japonês, né, do Espírito Santo. Foi onde eu descobri a técnica. Aí, era um treino mais, de arremio, de queda? Como é que era o treino lá, mestre? Não, eu treinava com o filho dele, o Sérgio, os alunos e os caras pesados que vinham de fora. E ele tinha uma Kombi, na época, ele, quando chegava na via japonesa, ele ia buscar lá para a academia para nós apostarmos e apostarmos no Toro Moreno, né? Então, eu pegava os japoneses que eram de briga na academia dele para nós ganhámos dinheiro. E esse japonês, qual que é a história dele? O senhor conhece a história dele? Ele chegou no Brasil quando? É, ele chegou no Brasil a data assim, eu não lembro, né? Mas eu, quando conheci ele, ele já tinha 18 anos de Brasil. Entendi. Hoje a família ainda dá aula lá em Vitória, não é, mestre? É a família do judô, né? O judô, quem trouxe o judô para o Brasil, para o Espírito Santo, digamos assim, foi o Yamaguchi. É uma academia muito tradicional lá, né? E eles tinham muito treino de solo também, mestre? Muito solo, né? É o meu solo, né? E o boxe? Então, o senhor teve jiu-jitsu com o Eugênio de Barros, né? Sim. O judô com o professor Yamaguchi, que inclusive, o senhor deu o nome, né? É o seu filho, em homenagem a ele, né? Em homenagem a ele. E o boxe, mas como foi o seu começo? Teve algum professor? Como é que foi? Não, devido eu ser lutador de vale tudo, que tinha pontapé, cotovelada, cabeçada, né? Mão pura, eu brigava, seis rondes, três de dez, eu empatei com o Valdemar Santana, que ganhou o Eurogrês. Então, aí eu achava que com a luva na mão, eu era lutador de boxe também, me dediquei, né? Mas eu nunca tive ninguém me treinando no boxe, não. Boxe eu nasci, eu me lembro na minha infância, onde eu nasci, em Minas Gerais, eu já queria ser lutador de boxe, piloto de avião. Ó, ambicioso, o cara queria ser um esportista e um piloto, é muita coisa, hein? Isso era nos anos 50, nos anos 49, nos anos 50, eu já pensava isso. Fala, pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigir vários documentários sobre esse tema. Estou aqui para convidar vocês para participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos, de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal para você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. do Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu e o Jiu-Jitsu O que é isso?